Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que esteja tudo tranquilo com você, com a sua família. Vamos continuar o curso de Eletromagnetismo 1. Bem, gente, esse curso já é a terceira vez que eu estou oferecendo nesse formato remoto, foi oferecido no PLE 1, foi oferecido também em 2020.1, mas como nesses outros cursos a gente fazia de maneira síncrona, e aí com o aprendizado, com o retorno que os próprios alunos foram me dando, eu vi que a maioria do pessoal preferia assistir assíncrono, e a maioria do pessoal também preferia que esses vídeos fossem mais curtos. O último vídeo, vocês viram que ele estava bem longo e bem lento, num assunto que é relativamente básico. Então eu vou tentar dar uma celeridade nos vídeos, para os vídeos serem mais compactos e a gente ter mais tempo para fazer exercícios, mais tempo para resolver listas, certo? E aí a gente vai fazendo. Na aula síncrona eu vou falar tudo sobre essas questões, tá? Mas a gente vai continuar. No capítulo 2, a gente trata de sistemas e transformações de coordenadas. Isso não é nada novo para ninguém do curso de eletrônica ou de elétrica. Se você já chegou nessa disciplina, você já trabalhou em vários lugares, tanto com vetores, quanto com matrizes, que foi aquilo que a gente viu lá na última aula, quanto com sistemas e transformações de coordenadas. Existem vários sistemas de coordenadas, e a gente vai utilizar aqui nessa disciplina três sistemas. O sistema cartesiano, o sistema de coordenadas cilíndricas, e o sistema de coordenadas esféricas. Então essa aula hoje é para a gente dar uma revisada nesses sistemas e como é que a gente faz a conversão entre eles. Essa postela vai estar disponível para vocês no sistema CIGA-A, mas a gente vai passar aqui rapidamente. Então o plano cartesiano é o que dá, a gente também chama ele de plano retangular, é o que dá surgimento ao espaço cartesiano ou ao espaço retangular. Então o que a gente está fazendo aqui é descrevendo níveis, níveis horizontais e níveis verticais para definir essas retas. Então, por exemplo, quando eu falo o meu nível horizontal é 2, é y igual a 2, no caso aqui y cresce na vertical, mas eu estou estabelecendo um nível horizontal, estou dizendo que esse horizonte está a 2 metros, ou a 2 unidades de comprimento da origem, eu estou mudando ele na vertical. Então esse nível horizontal está a 2, ou 2 unidades de comprimento de distância da origem. Então, quando eu defino y igual a 2, eu estou definindo esse conjunto, não assim, né? Eu estou definindo esse conjunto de pontos em que eu estou a 2 unidades de comprimento da minha origem. Quando eu defino um x, por exemplo, se eu defino, sei lá, x igual a menos 2, eu estou definindo que o x é a reta cujos pontos estão deslocados de menos 2 a partir da origem, ou 2 para a esquerda. Então eu estou definindo esse nível aqui, um conjunto de pontos verticais. Então quando eu junto essas duas definições, se eu defino ao mesmo tempo um nível de deslocamento vertical e um nível de deslocamento horizontal, então eu consigo definir um único ponto nesse plano. Todos os sistemas de coordenadas são variações dessa mesma ideia. Então nós temos um deslocamento em uma determinada direção e um deslocamento em outra determinada direção. Para que esses sistemas sejam interessantes matematicamente, a gente vai exigir que essas coordenadas sejam sempre ortogonais. Mas tenha em mente que nem sempre é necessário você ter coordenadas ortogonais para poder descrever um sistema de coordenadas. A questão é que os sistemas ortogonais têm algumas propriedades interessantes porque quando essas componentes são ortogonais, então os sistemas são independentes. Essas coordenadas são independentes entre si. Então a gente consegue ter representações linearmente independentes. Então é vantajoso que essas coordenadas sejam ortogonais. Beleza. Então quando a gente amplia isso para três dimensões, o que a gente faz? A gente cria o nosso plano, né? Então se a gente definir aqui z igual a zero, por exemplo, o que nós temos é esse plano azul aqui. Esse plano azul é o plano x, y é, por exemplo, um único plano igual a esse plano cartesiano. Quando a gente coloca mais uma componente, a gente coloca aqui o eixo das cotas, aí a gente transforma aquilo que era um plano bidimensional em um espaço tridimensional. Então a ideia é a mesma. A gente pode definir aqui um ponto de deslocamento na horizontal, um ponto de deslocamento na vertical e um ponto de deslocamento nas cotas, né? E aí isso vai fazer com que a gente consiga definir todos os pontos de um espaço. Obviamente a nossa variação de x, y, z está de mais infinito a menos infinito, né? Então no plano aqui eu posso representar infinitos pontos em todas as direções, tanto horizontal quanto vertical. e obviamente quando eu adiciono mais uma dimensão, eu tenho também uma variação aqui em z de menos infinito a mais infinito. Beleza? Então essa é a maneira mais simples. Quando a gente define um vetor, né? O nosso vetor vai estar nessa definição. Então a gente viu lá que nós temos componentes genéricas i, j e k, né? Então essas componentes genéricas no plano cartesiano nós vamos chamar de x, y e z. Como a gente está definido como x, y e z, o formato do nosso vetor será este aqui. Então nós vamos ter uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z, multiplicado pelos meus vetores unitários. Então eu uso os vetores unitários para fazer uma combinação linear e definir um vetor a que pode apontar em qualquer direção dentro desse espaço. Eu acho que eu tenho aqui uma figura em algum lugar dos vetores unitários. Deve estar aparecendo um pouquinho depois. Tudo bem. Vamos continuar. As coordenadas cilíndricas surgem das coordenadas polares. Então as coordenadas polares são um tipo de representação bidimensional. Então vamos lá. As coordenadas cartesianas estão definindo retas. Retas horizontais e retas verticais. Retas verticais e retas horizontais. Como é que a gente pode definir? Nós podemos definir da mesma forma como a gente faz em radares, por exemplo. A gente define uma distância da origem e um ângulo. Então, por exemplo, se eu digo que o meu objeto está a uma distância, o raio a gente vai denominá-lo com a letra grega Rho. A gente usa a letra grega Rho para diferenciar o raio cilíndrico do raio esférico das coordenadas esféricas. Outras literaturas usam Rzinho e Rzão, mas aqui a gente vai usar Rho e Rzinho para o esférico, tá? Então se acostumem com isso que eu sei que nos livros de cálculo que vocês adotam são usados esses. Mas como no nosso livro é adotado isso, a gente vai usar Rho e R para manter a mesma nomenclatura do livro e evitar confusões aí na hora da leitura. Ok? Então nós vamos usar o raio Rho para o raio cilíndrico. Então vamos dizer que eu tenho um raio cilíndrico igual a duas unidades de comprimento. Então o que isso significa? Significa que o ponto onde eu quero encontrar, o ponto que eu quero mapear está à distância de duas unidades de comprimento. Então aqui, este ponto está a uma distância de duas unidades de comprimento. Um, dois. Mas esse ponto também está, né? Então o que eu estou definindo se eu defino somente o raio é um conjunto de pontos todos eles estando a duas unidades de comprimento da origem do meu sistema. Então todo esse círculo estará a duas unidades de comprimento de distância. Então, portanto, eu estou definindo o raio, né? O raio do círculo que eu estou mapeando através desse sistema. O que falta agora para eu definir o ponto? Para definir o ponto, eu preciso definir qual é o ângulo. Então se eu digo que o meu ângulo é Φ, eu vou chamar esse ângulo de Φ, de 30 graus, então, por exemplo, eu sei que agora dentro desse círculo eu estou definindo um único ponto e o meu ponto P é esse aqui. Então para definir um ponto completamente dentro de um sistema de coordenadas polares só é preciso duas informações. O raio e o ângulo. Ou seja, a distância da origem e o ângulo. Por que isso aqui lembra radares, né? Porque os radares eram rotatórios, né? E a gente conseguia a informação da distância medindo o tempo de reflexão da onda, né? Se a gente mede o tempo de reflexão da onda e a gente sabe a velocidade de propagação daquela onda no meio em questão, pode ser a água, pode ser o ar, depende de que tipo de radar você está construindo, você consegue saber a distância. Como a sua antena do radar, ela roda, fica rodando, em cada instante de tempo a gente sabe qual é o ângulo. Então a gente consegue fazer o mapeamento de um radar utilizando coordenadas polares, né? E a gente chama de coordenadas polares porque ele parece, né? Um polo, como o polo aí da Terra. Das coordenadas polares, nós podemos, então, expandir, usando a mesma ideia que nós usamos anteriormente, adicionando um eixo de cotas. Ou seja, eu vou simplesmente agora adicionar um eixo a mais de cotas subindo a partir dessa origem, criando um eixo Z. Então é isso aqui que está acontecendo. Neste plano aqui, esse plano que vocês estão vendo, plano Z constante, cada plano desse é um plano de coordenadas polares. Quando eu adiciono infinitos planos de coordenadas polares, eu crio o espaço de coordenadas cilíndricas. É óbvio que a gente precisa agora fazer uma relação entre este modelo e o modelo que nós tínhamos anteriormente para poder fazer relações matemáticas e conversões entre esses dois sistemas. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos pegar um eixo qualquer, vamos escolher esse eixo aqui e dizer que esse eixo agora é o X. Então o eixo Y vai ter que ser ortogonal a ele. Então eu vou dizer que esse eixo aqui é o eixo Y. Então quem é que vão ser essas minhas quantidades aqui? Rho está aqui, deixa eu pegar uma outra cor, vou botar um verde aqui, será que verde vai ficar bom de ver? Espero que sim. Então meu raio está aqui, Rho e o meu ângulo está aqui. FI. Certo? Então FI cresce nessa direção e Rho cresce nessa direção. Então portanto, onde estarão aqui os meus vetores unitários? O meu vetor que aponta na direção do crescimento do raio A, Rho está aqui e o meu vetor que aponta na direção do crescimento do ângulo está aqui A, FI. E eles são ortogonais, pode notar que essas coordenadas são ortogonais em qualquer ponto. Então em todo lugar onde a gente tem cruzamento dos raios com as circunferências a gente tem 90 graus em qualquer ponto. Então, pode mostrar alguns pontos aqui, mas em qualquer ponto existe sempre um cruzamento ortogonal. Então veja que interessante, mesmo que as nossas curvas não sejam retas, ainda assim a gente pode ter cruzamentos ortogonais, o que é um dos nossos requisitos para que nosso sistema seja útil matematicamente. A partir daqui nós podemos fazer algumas relações matemáticas para fazer as conversões entre esses sistemas. Obviamente quando a gente faz isso coloca o plano XY no mesmo paralelo ao plano polar Z vai se manter igual. Então quando a gente olha para essa figura aqui nós já estamos vendo uma relação entre esses dois sistemas X X está aqui e Y serão paralelos. os planos XY são paralelos aos planos polares. Os planos XY são os mesmos planos polares. Portanto Z será igual a Z. A gente vai chamar Z como sendo a mesma variável tanto em coordenadas polares quanto em coordenadas cilíndricas. Desculpa, tanto em coordenadas retangulares quanto em coordenadas cilíndricas. Beleza. Vamos apresentar o terceiro depois a gente faz as conversões porque a gente faz tudo de uma vez e faz mais rápido. Beleza. Sim, faltou definir aqui o nosso vetor. Certo? O nosso vetor será dado da mesma forma. Então a gente tem agora três componentes A Rho, A Fi e A Z. A gente define elas nessa ordem Rho, Fi e Z porque a gente quer manter o sistema como sendo um sistema destrógero. Ou seja, um sistema que obedece a regra da mão direita. Então o que a gente quer para que ele seja destrógero? Que A Rho vetorial A Fi seja igual a A Z. Então ele está obedecendo a regra da mão direita. Se você apontar a sua mão na mesma regra que a gente fez na última aula, você aponta o seu dedo indicador na direção Rho, o seu dedo médio na direção Fi, o polegar vai apontar na direção Z. Lembre-se de fazer isso sempre com a mão direita. Ou seja, quando eu faço A Rho vetorial A Fi isso resulta em A Z. Então a gente pode visualizar dessa forma também. Fazendo a mão girar de Rho para Fi o polegar aponta na direção Z. Então para que o sistema seja destrógero essa é uma das três possibilidades que a gente tem. A gente também poderia ter definido o sistema como por exemplo A Z A Z mais A Rho A Rho mais A Fi A Fi Faltou o A grandão aqui A Fi A Fi Esse sistema aqui também seria destrógero, porque se você fizer Z vetorial Rho também vai resultar em A Fi Então basta você fazer aqui a regra da mão direita nesse vetor aqui. Mas beleza. Tradicionalmente se escolhe representar dessa forma então a gente vai utilizar essa representação. Certo? Então aqui no caso o meu Rho vai fazer a função de A I o meu Fi vai fazer a função de A J e o Z vai fazer a função de K Beleza. Quem serão as curvas constantes? Quem serão os planos constantes? Quando a gente define uma altura constante um Z constante o que sobra é um plano um plano polar. Então a superfície Z constante é um plano polar que está aqui representado por esse plano. Quando a gente define um raio constante no nosso plano polar um raio constante equivale a um círculo um círculo mal desenhado aqui, né? mais um círculo quando a gente adiciona a liberdade de Z ou seja a gente pode pegar esse círculo e fazer com que ele varie para mais ou para menos a gente preenche um cilindro então as superfícies de raio constante são cilindros como está aqui demonstrado na nossa figura. Quando a gente escolhe um ângulo fixo aí é bem interessante porque um ângulo fixo se a gente olhar aqui o ângulo fixo no plano polar o que seria um ângulo fixo? vamos dizer que eu escolhi o ângulo de 210 então vai ser todo esse conjunto de pontos que está em um ângulo de 210 a partir dessa reta referência então 210 graus para cá deu esse conjunto de pontos então isso é uma semirreta beleza quando eu observo isso com a liberdade de Z com uma cota então esta semirreta que aqui está aqui né? essa semirreta aqui vai variar para mais e para menos em Z então isso cria um semiplano então os planos fi constantes são semiplanos note que aqui a variação não é mais infinita tá? o Z continua variando infinitamente o Z varia de mais infinito a menos infinito no entanto o meu raio ele é um valor positivo né? o raio é sempre um valor positivo portanto a minha variação do raio será de zero a mais infinito já o ângulo vai variar apenas de zero até 360 graus ou se a gente expressar em radianos né? de zero a 2π então a gente tem aqui uma coisa interessante apesar de a gente conseguir mapear o espaço completo não é necessário que todas as variáveis variem em intervalos infinitos né? aqui só o Z está variando de menos infinito a mais infinito o ρ está variando de zero a infinito ou seja não é infinito para os dois lados e o ângulo é totalmente finito dentro da sua representação se a gente permitisse que o ângulo fosse maior do que 2π se ele fosse por exemplo 3π o que que aconteceria? a gente estaria dando mais de uma volta no plano 2π 3π representaria um ponto como esse aqui por exemplo e aí a gente teria ambiguidade na representação isso não é bom o nosso sistema de coordenadas deve ser um sistema que seja não ambíguo esse é o interesse beleza vamos representar então o nosso terceiro sistema que nós vamos utilizar que é o sistema de coordenadas esféricas então vamos lá o sistema de coordenadas esféricas ele pode ser representado aqui por essa imagem no sistema de representação esférica a gente vai utilizar o raio mas não o raio cilíndrico nós vamos utilizar o raio esférico então o que a gente vai fazer definindo primeiro o raio nós definimos uma esfera porque o raio vai ser quando eu defino o raio vamos dizer que eu estou definindo o raio constante eu defino todo o conjunto de pontos que está distante do centro mas não em um cilindro não sempre perpendicular a xy desculpa paralelo a xy em qualquer direção então eu estou definindo uma esfera aqui por exemplo está representada a esfera com todo o conjunto de pontos cuja distância é um raio r do centro então qualquer ponto que eu pegar aqui na superfície dessa esfera está distante desse mesmo raio r do centro então aqui também um raio r beleza então estou definindo uma esfera beleza a partir da esfera como é que eu faço para definir um ponto específico então posso usar um sistema que é semelhante àquele que a gente usa para mapear os pontos na terra de latitude e longitude então o que eu vou fazer vou definir um ângulo que vai ser o mesmo ângulo fi esse ângulo fi vai ser o nosso ângulo cilíndrico ou seja é como se eu estivesse observando qual é o ponto em que esse ângulo intercepta desculpa o ponto em que esse plano intercepta o nosso plano de fi constante a gente já viu anteriormente que o fi constante resulta em um semiplano então por exemplo se eu digo que o meu fi é esse grau aqui esse grau vou colocar aqui um fi certo? fi é esse grau então todos os pontos que estão sobre a casca esférica que estão distantes desse ângulo fi vão participar desse meu subconjunto então vai ser essa curva aqui por exemplo estou escolhendo um valor de fi cujo ângulo está distante do meu da minha referência que a minha referência é aqui em x isso meu fi igual a zero está sobre o eixo x todos esses ângulos desculpa todos esses pontos estão a um ângulo fi certo? beleza o que falta agora para eu definir o terceiro ponto? definir qual é o ângulo em que ele desce a partir de z então se eu escolhi esse ponto aqui eu vou ter um certo ângulo θ que desce a partir de z para baixo então esse vai ser o meu ponto então nesse sisteminha de coordenadas esféricas ele vai funcionar como a gente define os pontos de latitude e longitude na superfície da terra tá? o interessante é a gente ver que esse ângulo φ é um ângulo cilíndrico então portanto a gente pode definir o φ como sendo o mesmo ângulo que a gente usou lá em coordenadas cilíndricas certo? aqui estão os vetores unitários o vetor AR cresce na direção do crescimento do raio o vetor AF cresce na direção do crescimento do ângulo cilíndrico então ele cresce dando voltas aqui dando voltas nesse sentido aqui nesse ponto por exemplo ele seria dando voltas assim nesse sentido então ele dá sempre voltas em torno do eixo z e o vetor AF desculpa Aθ ele desce a partir de z então a θ está fazendo esse caminho aqui certo? e novamente Rθ e φ serão também ortogonais em todos os pontos da superfície então se você ver aqui por exemplo se a gente faz AR vetorial Aθ isso aqui vai dar Aθ então portanto essa vai ser a ordem que a gente vai escolher para o nosso sistema ser destrógero pode fazer o teste aí com a sua mão você coloca o dedo indicador na direção de AR coloca o dedo médio na direção de Aθ e o seu polegar vai apontar na direção de Aθ então dessa forma a gente define o nosso vetor em coordenadas esféricas que está aqui certo? então AR AR Aθ Aθ mais Aφ Aφ nesta ordem bem os limites vocês já conhecem então o raio novamente vai variar de 0 a infinito tá? o meu ângulo φ é o mesmo ângulo φ das coordenadas cilíndricas ele varia de 0 a 2π e o ângulo θ varia apenas de 0 a π então se a gente olhar aqui ele só vem de 0 até π então portanto é ainda mais restrito veja que só uma das coordenadas vai até infinito e mesmo assim só no seu limite superior é muito interessante isso que a gente consegue mapear da mesma forma o espaço tridimensional não definido o espaço tridimensional não contido infinito com apenas um limite infinito eu acho isso muito legal as nossas curvas constantes bem a curva constante de φ a gente já sabia é a mesma lá do cilindro a mesma das coordenadas cilíndricas então vai ser um semiplano as coordenadas de r constante serão esferas a gente já sabe porque é a partir daí que a gente criou o nosso sistema esférico e por isso que a gente chama esse sistema de coordenadas esféricas o φ constante é que é interessante o φ constante ele gera um cone porque ele é o conjunto de pontos que estão distantes de um mesmo ângulo θ então esse conjunto aqui quando a gente gira em torno de φ vai gerar um cone então é como se a gente estivesse observando se a gente pega esse plano zy aqui por exemplo vamos olhar no plano zy se a gente olha o que é φ constante o conjunto de pontos que tem uma distância angular constante a partir de z então esse φ está descendo a partir de z quando a gente gira ele em torno de φ isso gera um cone então isso é bem interessante a gente tem aqui superfícies cônicas planas aqui na forma do semiplano com φ constante e esféricas representados nesse sistema quando é que a gente usa um sistema ou outro? isso é muito simples quando as nossas geometrias possuem essas características então por exemplo se a sua geometria é um quadrado ou um paralelepípedo uma coisa assim você vai utilizar coordenadas retangulares se o seu sistema é um cilindro você vai usar coordenadas cilíndricas ou se ele tem simetria cilíndrica você pode usar as coordenadas cilíndricas quando a gente tiver esferas ou cones nós vamos usar coordenadas esféricas existem outros sistemas de coordenadas sistemas hiperbólicos que utilizam outras geometrias que podem facilitar o cálculo em outras circunstâncias mas no nosso caso para a nossa disciplina nós queremos demonstrar esses resultados sempre em função dessas três formas de representação beleza vamos agora pensar nas relações nas relações entre as coordenadas então se a gente pensa vamos voltar lá para o plano polar para pegar essas relações aqui então lá no plano polar o que a gente tem? o raio está aqui o raio rho e o meu ângulo phi está aqui beleza então eu posso pegar esses valores aqui de y e x e relacionar diretamente com com rho e phi eu sei que pelo teorema de Pitágoras rho ao quadrado vai ser y ao quadrado mais x ao quadrado e eu sei também que a tangente de phi vai ser y sobre x o oposto sobre o adjacente então a partir daí eu tenho já as relações eu sei que z é a mesma variável então eu tenho essa relação aqui rho rho ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado eu passo a raiz e resolvo isso lembrando que essa raiz aqui eu só vou admitir a solução positiva dela e a tangente de phi é y sobre x então portanto phi vai ser a tangente inversa o arco tangente de y sobre x e o z é mantido constante quando a gente inverte essas relações a gente chega nessas representações então x vai ser rho cosseno phi e y rho seno phi obviamente o z é igual beleza então a gente já sabia disso como é que a gente faz a conversão a gente pode converter esses vetores eu não vou entrar em detalhes sobre isso mas vocês podem depois ler tudo isso no final a gente chega numa forma matricial então quando eu tenho meu vetor com coordenadas a rho a phi e a z quer dizer desculpa eu tenho meu vetor em coordenadas cartesianas a x a y e a z eu posso encontrar quem é a minha representação em coordenadas cilíndricas multiplicando por essa matriz que eu vou chamar de t de phi porque t de phi porque bem dentro os componentes dessa matriz aqui são funções de phi do ângulo phi note que essa matriz tem uma propriedade muito interessante que eu acho que é importante a gente mencionar ela é uma matriz unitária o que é uma matriz unitária ela tem que ter duas características a primeira o determinante de t de phi tem que ser igual a 1 essa é a primeira característica de uma matriz unitária por que é importante que o determinante da matriz seja 1 porque se o determinante da matriz é 1 o módulo ou a magnitude desse vetor aqui vai ser igual a magnitude desse vetor na saída quando a gente aplica a matriz por que isso é importante porque a operação que nós estamos fazendo aqui é só uma conversão na representação nós não estamos querendo representar outro vetor é o mesmo vetor só que num sistema de coordenadas diferente então as propriedades desse vetor tem que ser as mesmas esse vetor tem que ter a mesma magnitude e isso acontece quando o determinante dessa matriz aqui é igual a 1 além disso ela tem uma outra característica interessante que t operado com t transverso é igual a identidade aqui no caso identidade de ordem 3 isso aqui acontece só somente quando a matriz transversa é igual a matriz inversa isso aqui é extremamente útil porque isso significa que a gente consegue fazer a conversão no sentido contrário apenas multiplicando pela matriz inversa então a gente vai ter as seguintes relações o meu ângulo em coordenadas cilíndricas pode ser representado por t de φ vezes o meu ângulo em coordenadas cartesianas se eu quero inverter eu simplesmente troco t de φ pela sua transposta tá então eu posso dizer aqui que o meu vetor a em x, y, z vai ser igual a t transposto operado com a ρφz é isso que está representado nessa equação aqui certo então é muito mais simples a gente fazer essas conversões entre coordenadas cilíndricas e cartesianas utilizando esta esta operação matemática certo multiplicar por essa matriz que a gente vai chamar de t de φ a mesma coisa nós vamos fazer em relação às coordenadas cilíndricas para esféricas então vamos observar o que acontece quando a gente pega o plano z ρ então plano z ρ esse plano z ρ aqui obviamente está em coordenadas coordenadas cilíndricas e eu vou definir aqui um ponto específico em que eu tenho um determinado ângulo θ e esse raio aqui será o raio r então aqui nós podemos ver o que que r ao quadrado é igual a z ao quadrado mais ρ ao quadrado então a gente deriva daí essa primeira relação e a gente também pode perceber que a tangente de θ é quem é ρ sobre z então daí a gente tem que θ é a tangente a menos 1 ou o arco tangente de ρ sobre z o ângulo φ é o mesmo esse plano z ρ aqui é o plano que a gente encontra quando a gente faz φ constante a gente bota o plano φ constante porque a gente precisa converter φ não precisa converter φ então beleza invertendo essas relações a gente encontra relações bem semelhantes as que a gente encontrou anteriormente então ρ é r seno θ e z é r cosseno θ num procedimento exatamente igual ao que a gente fez aqui anteriormente que eu também não vou revisar porque vocês já devem ter feito isso em outras disciplinas e vocês podem ler esse desenvolvimento posteriormente a gente chega numa outra matriz de conversão uma matriz de conversão que relaciona as coordenadas cilíndricas então aqui ρ, φ, z é coordenada cilíndrica e r, θ, φ são coordenadas esféricas a gente vai chamar essa conversão de s de θ porque s de θ porque agora os componentes dessa minha matriz os elementos da minha matriz dependem do ângulo θ e esses seno θ cosseno θ vem justamente dessas nossas relações aqui entre os vetores a gente relaciona os vetores faz essa comparação substitui aqui diretamente vocês podem ler isso depois e a gente chega nessa matriz essa matriz tem essa forma aqui seno θ zero cosseno θ cosseno θ zero menos seno θ zero um zero novamente essa matriz também é unitária se essa matriz é unitária também a gente pode dizer que a ρ, φ, z o vetor em cilíndricas vai ser igual a minha conversão s transposta vezes o vetor em r, θ, φ ou seja em esféricas então apenas transpondo a matriz eu consigo encontrar a transformação inversa por favor perceba que isso só acontece quando a matriz é unitária isso aqui normalmente seria s menos 1 é o inverso mas aqui como a minha matriz é uma matriz unitária o determinante dela é igual a 1 e além disso a inversa é igual a transposta então a gente pode simplesmente transpor a matriz e fazer essa operação inversa isso é muito interessante porque novamente a gente não precisa sair decorando um milhão de coisas e eu particularmente não sou fã de decorar nada então tenham essas relações em mente é importante que vocês saibam de onde elas vêm mas a gente sempre vai poder consultar e descobrir qual é exatamente a posição porque um menos e um mais aqui é fácil de confundir e eu não acho que ninguém conhece menos ou mais só por ter decorado uma posição de um sinal aqui beleza como é que a gente estabelece agora as relações entre coordenadas esféricas e cartesianas agora é só uma substituição simples então a gente já tem dois sistemas de equação temos esse sistema de equações para converter de cilíndricas para esféricas e temos esse sistema de equações aqui para converter de cartesianas para cilíndricas então portanto se a gente substitui um no outro a gente encontra as relações gerais então aqui estão essas relações que transformam de cartesianas para esféricas e aqui as relações que transformam no sentido inverso de esféricas para cartesianas certo? então beleza a gente também pode substituir essas relações vetoriais e encontrar uma matriz que faça diretamente essa conversão tá? então esse cara daqui quem é? é simplesmente a minha transformação direta veja que eu nem precisava calcular essa matriz por quê? eu posso representá-la dessa forma aqui a minha coordenada em desculpa o meu vetor em esféricas vai ser igual a quem? s de teta vezes o vetor em cilíndricas mas o vetor em cilíndricas pode ser expresso por t vezes o vetor em cartesianas então o meu vetor em esféricas pode ser convertido diretamente a partir do meu vetor em cartesianas multiplicado por s vezes t então não preciso decorar essa matriz se eu sei s e t se eu conheço s e t eu posso fazer esse cálculo aqui e obter essa matriz obviamente quer dizer obviamente não mas está aqui a demonstração aqui embaixo que o produto de duas matrizes unitárias também será uma matriz unitária isso é fácil de demonstrar e está aqui demonstrado mas acreditem em mim quando eu digo que o produto de duas matrizes unitárias é também uma matriz unitária o que implica que para desfazer essa relação eu posso fazer isso rapidamente apenas calculando a matriz transposta desta e ela está aqui então isso significa que o meu vetor em x x, y, z vai ser igual a s vezes t transposta vezes o meu vetor em esféricas agora é preciso dizer uma coisa muito importante certo? aqui vejam só eu estou convertendo s e t então eu preciso da transposta de s e t isso aqui não é s transposto vezes t transposto fazendo o transposto do produto então é importante observar essa ordem de operações bem então isso aqui é uma revisão vocês já fizeram isso várias vezes o importante não é você ver essa teoria você já conhece essa teoria o importante é você resolver exercícios então na nossa aula síncrona eu já fiz a sugestão de alguns exercícios resolvidos para vocês fazerem vou colocar também isso no sistema isso vai estar no sistema também para vocês resolverem esses exercícios observarem numa literatura adicional esses exercícios e verem como que eles são resolvidos e a partir deles resolverem novos exercícios que são a nossa atividade da semana que é o que vai marcar a nossa presença ok? então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e até a próxima e até a próxima